E o Teatro Municipal de São Paulo também comemorou na última segunda-feira esse dia tão importante pra gente. Além da apresentação de Djongo da comunidade Dito Ribeiro, teve também a apresentação do espetáculo de samba das moças em homenagem a Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Alcione. Cultura! Representatividade! Nós por nós! O Samba das Moças é um espetáculo que nós pensamos especialmente pro dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, pra celebrar a presença da mulher negra na cultura brasileira através do samba. Falar de Clara Nunes, falar de Alcione, falar de Dona Ivone Lara, é falar das nossas representantes, uma das maiores do nosso país. Elas que também passaram por todo um preconceito, por ser mulher dentro da música, dentro do samba, porque existe ainda hoje. Elas apresentaram caminhos, viveram situações que se hoje é muito difícil, imagina no tempo delas. Então nós elevamos nossa memória, nosso pensamento a essas mulheres, pra que nossa história não seja apagada. São sambas que abordam, falam sobre ancestralidade, sobre cidadania, sobre sonho, e que fazem esse cruzamento com a história da mulher negra brasileira da América Latina e do Caribe. Fazer parte do Samba das Moças é uma honra muito grande, e é uma representatividade muito forte pra mim, como mulher, como pessoa, principalmente no lugar onde vai ser a estreia, né? Olha, eu nunca tive a oportunidade de entrar num municipal. Como que se entra num municipal, né? Os shows, os espetáculos que tem aqui, normalmente não é pra nossa classe, eu não sei. Nunca pensei em entrar. Sempre foi uma coisa que eu sempre passei na frente, e sempre foi lá, muito bonito, muito grande, mas nunca nem sonhei assim. O samba é uma origem negra, é africana, então estarmos aqui nesse espaço, falando sobre isso, ocupando esse espaço em pleno, somente em pleno século XXI, fala muito sobre a nossa história, sobre a nossa ausência em espaços que nós construímos, construímos com as nossas mãos. E aí eu tinha muita vontade de trazer esse tema, o samba das moças. Aí foi costura, fui costurando, assumi a Adriana Alessa, assumi a Iléa Ferraz, que é uma amiga de 20 anos, pra dirigir comigo, já falando de mulheres potentes, precisava de uma mulher à frente desse trabalho. A grande importância de estarmos apresentando esse show, esse espetáculo, né, é de celebrar essa presença da mulher negra na história da cultura brasileira. No samba também vemos mulheres e tal, mas sempre muitos homens. E a gente tem que estar sempre batendo na tecla, que sim, a gente pode fazer samba, sabe? O espaço das mulheres no samba tem sido muito suado. E eu digo que tem que colocar o pé, bater o pé e seguir em frente, sem olhar pra trás. Estarmos ocupando esse espaço, que é um espaço que normalmente está sendo ocupado por uma cultura que tem uma vertente mais eurocêntrica. e celebrando junto com o povo brasileiro aqui. Muitas vezes, gente que mora aqui na cidade há quase 50, 60, 70, talvez 80 anos e nunca teve a possibilidade de entrar nesse espaço, nesse teatro. Esse tanto que de vida, é um tanto de alegria Sou palmeira, como sou os atores 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 Sou palmeira, como sou atores Sou palmeira, como sou atores Obrigado.